Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Então, algumas informações para dar para vocês, gente, tá certo? Mas eu trago essas informações como possibilidade, porque são duas informações. Primeiro, sobre o aumento e, claro, sobre duas cotas que já informou o governo que, dependendo da situação, as mulheres em vulnerabilidade poderão receber as duas cotas, tá certo? Antes, pessoal, você deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, se vocês não foram inscritos. Mais uma vez, o presidente Jair Mercês Bolsonaro, ele indicou que o aumento já pode ser uma realidade, tá certo? Só que ele não disse, não afirmou e ainda não sancionou para o mês de julho. Então, muita gente está pensando que agora em julho poderá receber informações oficiais para trazer essas informações para vocês. Mas uma coisa é certa, ele quer sim dar esse aumento de R$200, mas tem que passar por alguns protocolos para ver se realmente vai poder dar esse aumento. Outra coisa, vai ter a possibilidade de duas cotas para as mães solos. Então, essas mães poderão receber R$1.200, que seria o valor permanente. Então, quando o aumento for dado, vai ter sim essa possibilidade dessas mães receberem R$1.200. Léo Maroto, já é para o próximo mês? Não. A gente sempre aguarda realmente as informações oficiais, o sancionamento realmente dessa notificação para a gente trazer, com certeza, e explicar tudo para vocês. Mas podemos dizer que pode ser uma realidade, R$600 de Auxílio Brasil e R$1.200 para as mães, as mulheres solos. Tem alguns critérios que a gente está analisando e vai trazer para vocês. Então, fique atento aqui no nosso canal, que a gente vai trazer tudo para vocês sobre essas duas cotas e o aumento do Auxílio Brasil. Até a próxima.